Música Música Caralho, borracha Ai Levanta a mão aí Passa a vaga, morador do interior Mão pra cima geral Mão pra cima geral E se tu ama essa cultura Como odeia a ditadura, grita ele Não Ele Não E se tu ama essa cultura Como odeia a ditadura, grita ele Não Ele Não Vou 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 Pega a visão Cala a boca que você é um doente Você quer me ganhar no passado, no futuro e no presente Você veio desatar nós da minha mente Você nunca vai desfazer o elo dessa corrente Ae Você pega e se segue tranquilo O nós que você tem é seu cérebro Comida de esquilo Ae Vê se você pega e segue tranquilo Você é mais estranho que pisse no mamilo Nunca vai dar a minha sorte Nem facebook Vou fazer Desaparecer e decarrar esse mute Ae Vê se você pega essa Não é meu forte Mas eu sou aquele cara Sem rima de suporte Não entende mano Melhor você procurar o norte Eu colei pra desenvolver E pra causar a sua morte Quero 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 Vê Pra ver se o São se machuca. Não dá pra saber se dói ou se não dói. Não dá pra ver o chute. Bata a mão pra cima só quem não tem pista no mamilo. Tá geral rendido! Tá geral rendido! Bata a mão puando nesse bicho explicado. Tá geral rendido, tá geral rendido, volta a mão pro alto que esse beat é de bandido Oh, 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 oh Aí, 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 aí É, colé, IBK, você vai perder Contou ADME agora no RAP Você não entende por quê, você é um FDP Vou mandar você SF também e se fuder Aê, vê se você pega essa ou você é Vou desenvolvendo seu RAP, é Shaq igual KLB Pra você não entender qual é o proceder Vou chutar a sua bunda direto pra PQP Aê, vê se você pega essa ou quando a cicla voadora Cada verso do ADM tem extra potência É pra deixar o seu rap tão obsoleto Porque o seu hip-hop é excesso de demência Aê, mude o troco na câmera pra enquadrar Pra focar legal a surra que o ADM vai te dar Aê, pega o bagulho e é assim que jaz Todo mundo assustado, geral chega de baixo Aê, vem com nós E deixa a volta Dá companhia, dá companhia Geral, geral Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os mano, o abril, o esquetista ladrão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os mano, o abril, o esquetista ladrão Tudo bem, eu tô na disciplina Deixa eu te explicar e te dar aula aqui de rima Porque esse cara falou que geral foi pra trás Você tá iludido, não foi por causa de você Foi por causa do clima Se você é burro, camarada Até porque ele acha que é o brabo Mas tomba aqui na turva Até porque hoje cê leva a surra Mano, ei, chegam pra trás Porque eu que sou o manda-chuva Não precisa ser o que eu faço Pode crer, não tem suporte Então eu vou dizer Tudo bem, você rimou o primeiro sem resposta Também nunca fez o favor de não responder Eu que volto dessa forma Tá ligado meu mano Que eu vou fazendo um freestyle e corto você ao meio Porque nessa aqui você fez feio Estranho igual o Pierce no Namilo Você é estranho igual o Cofa lá do Corre Aligh Ouuuu Aula Que lindo Muito obrigado, cara O que que ele terminou foi o IDK Quem acha que deu o IDK em terceiro áudio faz barulho? Ouuuu E o candidato que acha que deu a DEM Ele passou a ir para o barulho? Ouuuu Aí, se eu ganhar o estado alto Gato, já faz tempo que eu não fico bad Você é minha maravilha, olha que cê me pede De jeito carinhoso e eu já tô entregue Nós somos uma família, me chamam de TED Pera, para, você entende o chefe Eu que mando, mas você que pede A ver se uma vada do Lucinho TED Ela fugindo é, ela e o assédio Sei que ia amar, senti meu toque No mundo é foda